Boa noite, já deu graças ao Senhor no dia de hoje, aprendemos da sua palavra, em tudo dei graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. São muitas as nossas tarefas, as nossas atividades e às vezes nós ficamos conturbados e ansiosos por alguma coisa, mas ouvimos da palavra, não estejais inquietos, a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura eternamente. Vê, o amor de Deus por nós não está preso nos laços do tempo, Ele é eterno porque o testemunho da rica misericórdia de Deus para conosco foi imenso, em que nos amou ainda estando nós mortos em nossos pecados e ofensas. Nos sobram motivos para agradecer ao Senhor e os nossos corações se aquecem de gratidão. E o coração grato pode dizer, como o salmista no Salmo 92, versículo 1, Como é bom dar graças ao Senhor e louvar o Teu nome, o Altíssimo, de manhã anunciar o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Santo, 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 santo. Deus onipotente, cedo de manhã, cantaremos um louvor. Santo, 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 justo e clemente. És Deus trium, é Celso Criador. Santo, 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 todos os remidos. Juntos a uma voz, entoamos tal louvor. Antes de formar-se o firma entre a terra. Eras e sempre as de ser Senhor. Santo, 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 nós adoradores. Não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Santo, 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 Deus onipotente. Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo. És um só Deus, supremo criador. Em tudo demos graças ao Senhor. Amém.